Oi, gente, bem-vindos ao canal Doug Gunn. Hoje comigo, mais uma vez, tomando conta dessa área aqui, desses vídeos maravilhosos que o Doug faz. Mas hoje o assunto é comigo, Pietra Parker. Tô muito feliz de estar aqui, finalmente, pra fazer os reviews de RuPaul's Drag Race All Stars 4. Espero que vocês acompanhem esses reviews comigo, divulguem. Se inscrevam no canal, apertem o sininho. E vamos lá falar, então, do primeiro episódio do All Stars 4. Vamos lá! Óbvio que a gente tem que começar falando das entradas das queens. Eu, particularmente, gostei mais das entradas da Monique Hart, da Trinity Taylor, da Naomi Smalls e da Latrice Royal. Assim, no modo geral, né? Dando uma olhada, assim, por cima. A Manila também gostei, eu achei que tava bem ela, tava bem engraçada, bem no estilo da Manila. A Naomi tava lindíssima, eu achei que aquela cor realmente combinou com ela. A maquiagem tava maravilhosa, o cabelo tava maravilhoso. Enfim, amei tudo. Uma coisa interessante que aconteceu foi quando a Monique Exchange entrou no workroom. E a Monique viu o outfit dela e falou, gente, tudo bem, você é minha sister, te amo. Mas isso é um All Stars e essa roupa tá bem básica. Eu achei que a roupa tava básica, mas assim, não me incomodou, sabe? Eu achei que foi legal, foi interessante. Uma entrada, ninguém também tem que chegar ali trazendo, tipo, descendo do helicóptero, fazendo coisas absurdas. O que importa é o que você vai trazer nos desafios durante a temporada. Então, a entrada da Monique Exchange eu achei que foi ok. Agora, a Valentina, ela meio que pegou aquele saco de lixo que a gente já viu com a Alaska, com a Titi Devain, e fez uma gourmetização, né? Foi tipo um saco de lixo gourmet da Valentina. Ela tava lindíssima, mas a roupa dela, não sei, não gostei muito, não fui muito fã, não foi uma das minhas favoritas da noite. Bom, e durante ali a entrada das Queens, quando a Faramon chegou, né? Ficou aquele clima, Faramon, Valentina. E a Faramon já deixou claro que nessa season, né? Tipo, não vai ter essa coisa que tá todo mundo esperando de Faramon versus Valentina. Que elas já se resolveram desde lá da season delas, da season 9. Que, tipo, teve uma reunion, foi uma coisa meio tensa, mas que depois, tipo, passou. E que elas são super amigas e super irmãs. Agora, eu quero ver se realmente isso vai acontecer durante toda a temporada. Porque eu tenho certeza que muito shade vai vir por aí e muitas coisas podem mudar. Então, vamos ver se realmente Faramon e Valentina vão ficar amiguinhas pra sempre, assim. E aí, as Queens ficaram louquíssimas com a volta da Latrilla, da Latrice Royale, com a Manila Luzon, que participaram do All Stars 1 como dupla. Foram no time Latrilla. E dessa vez, elas vão participar individualmente. Eu, particularmente, já deixei isso claro algumas vezes, não concordo com a volta de Manila e Latrice. Tipo, eu sou super a favor, inclusive, de volta de Winners. Eu acho que é legal ter uma Winner no All Stars. Mas a Latrice e a Manila já participaram de um All Stars. Se elas não tivessem participado do All Stars, ok. Mas elas já vieram de um All Stars. Então, tipo, tem que dar oportunidade pra outras pessoas, sabe? Eu acho que tem uns Queens incríveis, maravilhosos, que poderiam estar nesse lugar. Como a Trinity K. Bonnet, que eu já falei, entre outras. Mas a Latrilla voltou e a gente só resta aceitar e admirar o trabalho delas, que, com certeza, é incrível. Latrice Royale e Manila Luzon são duas Queens legendárias, assim, lendárias. Não sei nem se legendárias existe. Lendares. E eu mal posso esperar pra ver o que elas vão trazer pro jogo, agora, pela segunda vez, no All Stars. Bom, o primeiro desafio, o primeiro mini-challenge da temporada foi o Reads in Challenge, The Library is Open. E eu posso falar que as minhas favoritas realmente foram a Monet X Change e a Latrice Royale. Aquele shade que a Monet X Change deu na Manila Luzon, quando ela falou Manila Luzon, focus on Luz, twice. Daquilo foi, tipo, incrível. Eu fui ao céu, assim, voltei depois daquele read, bafo da Monet. E a Latrice também, maravilhoso, aquele read que ela deu na Valentina, quando ela falou, Valentina, tira essa máscara da sua cara. Ai, você não tá de máscara, essa é a sua cara. A outra cara que você tem. Gente, bafo. E depois eu assisti a versão completa dos readings e realmente a Latrice foi a melhor da noite. Ela tanto que venceu, né, esse mini-challenge. Tipo, foi muito legal. As outras foram bem ok, assim, mas, assim, umas que eu quero destacar também são a Farrah Mon, que foi, tipo, super sem graça. Igual o Reading Challenge, quando ela tava na temporada dela. Tipo, a Farrah não sabe read, não sabe jogar shade em ninguém. Então, tipo, ela foi bem sem graça, não teve piada nenhuma. Já a Dia Gunn, gente, super shade, não foi nem o Reading pra mim. Ela tava querendo ofender as pessoas. E a Dia Gunn, vou falar sobre isso daqui a pouco, ela chegou com, tipo, uma mala extra de shade, sabe, na temporada. Que eu não sei se é necessário ou esperto, tendo em vista que as regras do All Stars dessa vez continuam a mesma. Quem tá no top vai poder eliminar alguém que tá no bottom. Então, tipo, a Dia, causando dessa forma, pode se colocar em maus lençóis caso ela caia no bottom. E alguém que tá no top, tipo, não aguente mais os shades da Dia e manda ela embora. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. E o primeiro main challenge da temporada foi um show de variedades, um show de talento. E logo ali, quando as queens estavam começando a conversar sobre o que elas iriam trazer pro show de talentos dessa temporada, a Dia Gunn chegou pra Trinity Taylor e falou, olha, eu tô preocupada com você. Primeiro ela falou assim, gente, o que vocês acham que vai ser mandada embora hoje no primeiro episódio? Aí a Trinity, querida, se você faz essas perguntas polêmicas, você tem que ser a primeira a responder. Aí a Dia, eu acho que eu tô preocupada com você. Porque Tucky não é realmente um talento. Tipo, desnecessário, gente, na minha opinião. E aí a Trinity falou assim, ué, querida, só porque você tá usando esse kimono aí japonês, você acha que, tipo, você é mais talentosa que todo mundo? Aí a Dia, não, mas isso aqui é uma arte que eu estudei por 15 anos. E a Trinity, bom, querida, eu também faço Tucky por 15 anos. Então, tipo assim, estamos kids. Achei desnecessário aquele shade da Dia ali. E aí depois a Dia foi, chegou pra Manila e falou assim, olha, esse desafio é o desafio que a gente vai separar as queens, as drag queens das queens que são realmente talentosas. Por exemplo, eu não sei o que a Farrah Mons tá fazendo aqui, porque ela não tem talento. Oi? Tudo bem, eu acho que existem queens que poderiam nos dar muito mais no programa nesse momento do que a Farrah. Na minha opinião, acho que a Farrah poderia ainda pegar um pouco mais de experiência, porque é uma all-stars e as queens estão vindo assim com tudo que elas têm. Mas qual que é a diferença dela pra Dia, na minha opinião? Nenhuma. Vamos falar das performances das queens durante o show de talentos. Primeiro, eu quero falar que a RuPaul estava lindíssima. A maquiagem dela tava incrível. A Raven tá, tipo, arrasando nessa temporada. Dá pra ver, porque logo no primeiro episódio, a RuPaul estava, tipo, stunning. E a primeira a se apresentar foi a Monique Hart. Ela veio cantando o novo single dela, o Brow Cow Stunning. E eu achei que a energia dela no palco estava incrível, maravilhosa. Ela deu tudo de si. Ela se apresentou, cantou, fez uma performance bapho, cantou ao vivo. Então, tipo, adorei a performance da Monique. Agora, Naomi Smalls, girl, eu realmente não sei o que foi aquele talento que ela mostrou. Tipo, qual o talento da Naomi? Será que é um talento de desfilar, assim? Tipo, fazer poses pra tirar foto? Fashion? Porque ela tava fazendo um número meio que de fashion, né? Aí, no final, ela tirou a peruca, ficou com aquela coisa meio esquisita lá no final. O que deu um tchan. Mas, assim... Inclusive, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Sobre o resultado desse desafio. Mas, realmente, eu não entendi muito bem qual foi o estilo que a Naomi tava seguindo. A Dia Gun veio fazendo um trabalho maravilhoso. Uma performance meio que da cultura dela. Uma coisa meio japonesa, meio geisha. Dava pra ver que era uma performance bem trabalhada. Bem ensaiada. Que a Dia tem controle, tem domínio. Então, eu achei muito inteligente essa ideia que a Dia teve. De, tipo, levar pra gente. Trazer pra gente essa parte dessa cultura dela. Que ela é tão familiarizada e, realmente, foi um trabalho muito bem feito. De muito bom gosto. Bem, a Trinity ensinou a gente a fazer o tucking. Só que ela, tipo, não foi só no palco falar como é que se deve fazer o tucking. Ela teve uma performance bem comédia, bem engraçada. Teve uma musiquinha bem legal. Ela fazia umas expressões maravilhosas. E eu, realmente, me diverti muito. E adorei o número da Trinity. A Farrah Mon veio lindíssima pra fazer um número de burlesque. Mas, infelizmente, ela caiu ali no palco. Escorregou lá na roupa dela, que tava no chão. Caiu. E, assim, eu acho que até ela tava indo bem até aquele momento. Depois que ela caiu, foi até o que a Monique falou pra ela depois lá. Na hora de definir se ela ia salvar a Farrah ou a Jasmine. Na hora que ela caiu, ela poderia ter levantado, feito uma pose, fazer alguma coisa. Mas, não. Ela perdeu completamente a confiança dela naquele momento. E, tipo, morreu ali a performance. A gente via que na cara dela, ela tava desconfortável. Ela não tava entregando tudo de si. Ela tava mais nervosa. Então, tipo assim, aquele momento do tombo. Realmente deixou a Farrah, assim, em maus lençóis naquele desafio. Depois veio a Monê, também, fazendo um número, cantando. Aí ela entrou cantando. Meus ouvidos quase que explodiram. Desculpa, mas ela não canta bem. Foi, tipo, difícil de ficar ouvindo a Monê cantando. Mas, depois, ela fez uma performance. Foi uma coisa legal. Tipo, nada muito incrível. Mas, foi o que ela tinha ali naquele momento pra apresentar. Porque, na verdade, show de talento, você mostra o seu talento. E as queens já tem o talento de serem queens, de fazerem performance. Então, tipo, elas já estavam mostrando ali o talento de performar. E foi isso que a Monê fez. Só que ela veio com aquele maiô lá, aquele bodysuit de esponja, de novo. Porque é uma marca da Monê. Mas, assim, pra mim, pessoalmente, aquele vestido de esponja que ela fez lá na Season 10, não foi essas coisas todas, assim, que ela acha que foi. Eu achei meio cafona aquela roupa. Mas, enfim, aí ela trouxe de volta aquele maiô de esponja. Fez um review. Mas, tipo, não me impressionou pessoalmente. Aí, Manila veio com aquela pintura dela, aquele quadro maravilhoso. Ela foi pintando e interagia com a plateia. Fazia caras e bocas. Depois virou o quadro, porque o quadro tava de cabeça pra baixo. Depois voltou, tirou a roupa. Tava combinando com a pintura que ela fez. Isso, pra mim, é um show de talento. E eu acho que ela arrasou. Foi uma das melhores, assim, naquelas apresentações que a gente viu no nosso Sars 4. Aí, a Jasmine Masters vem, menina, com aquele terninho bafo. Que eu achei bafo aquele terninho dela, todo no stress. Aí, ela veio fazer um stand-up comedy. O que é ótimo, vindo da Jasmine Masters. Porque a gente sabe que ela é engraçadíssima e tudo mais. Só que, assim, ela não foi engraçada. Ela fez umas piadas, assim, bem pesadas. Que todo mundo tava desconfortável de ficar ouvindo ela falando sobre cunete. A verdade é essa, ela tava falando sobre cunete. Não é um lugar, em nenhum momento, pra você fazer uma piada que não foi nem engraçada. Se tivesse sido engraçado, pelo menos. Se ela tivesse feito alguma coisa que a gente morresse de rir. Mas não foi. Ela só falou que saiu com o cara. E, um dia, o cara chamou ela pra sair de novo. Ela não quis. E falou que, tipo, por causa que o cara tinha bafo de que tava feito um cunete. Gente, achei desnecessário. Achei desconfortável. Não foi bom. A Latrice veio com aquele número que a gente já viu ela fazendo algumas vezes na internet. Com aquelas bandeiras e tudo mais. Também achei uma performance muito legal. Também mostrou uma habilidade da Latrice. Ela jogava as bandeiras pro alto e fazia, descia e dançava. Tinha uma energia. Gostei também bastante da apresentação da Latrice. Aí a Valentina veio lindíssima, como sempre. Com aquela máscara dela. Que também foi um momento icônico lá da season dela. E aí ela começou a performar também. Fazer um show de drag. E eu não tava entendendo qual que era o sentido daquela performance. Se era uma performance simplesmente de drag. Mas depois, com o tempo, eu vi que foi uma performance mais de dança. Eu acho que ela quis mostrar uma coisa meio latina. Meio uma dança latina e tal. Então, pra mim, a performance da Valentina foi essa, assim, voltada pra dança. Não foi nem só uma performance em drag. Foi mais uma coisa, música caliente, latina e tudo mais. Agora, o resultado que foi o bafo, né? Porque ficaram salvas a Dia Gunn, a Valentina, a Manila e a Latrice. Só que eu acho que a Dia Gunn merecia um top. Por mais que ela tava meio shady, eu acho que a Dia Gunn merecia estar no top. Porque ela fez uma apresentação linda. Aí colocar a Dia no safe e a Naomi no top. Eu falei, gente, como assim? O que a Naomi fez? E você via que durante as críticas e durante a apresentação da Naomi, ela só tava andando na runway e as pessoas estavam assim, nossa, uau, que maravilhosa, que magnífica. E tipo, oi? A Dia Gunn fazendo todo um trabalho artístico, toda linda, sabe? Com efeitos e tal. Ficou safe e a Naomi ficou top. Realmente, discordo. Não entendo essa crítica que aconteceu nesse episódio. Mesma coisa com a Manila. A Manila fez um trabalho belíssimo. Mostrou um talento incrível. Fez um quadro maravilhoso. E foi safe. Tipo, eu achei que ela merecia também um top ali. A Manila, a Dia Gunn e a Trinity. Porque eu acho que a Trinity foi muito bem também na performance dela. Foi entertaining. Ela fez a gente prestar atenção nela o tempo todo. Foi engraçada. Então, tipo, eu achei que mereceu a Trinity estar no top. Mas eu acho que a Dia Gunn e a Manila Luzon deveriam estar no top com a Trinity. E a Naomi, sinceramente, eu acho que ela merecia a Bottle. Porque não mostrou nada. Eu acho que a Naomi tinha que estar no Bottle junto com a Faramon e a Jasmine Masters. Bom, no final ficou a Monique Hart e a Trinity Taylor no top. E eu concordo com a Monique Hart também estar no top. Eu achei que ela mandou muito bem. E o Bottle foi Faramon e Jasmine Masters. E aí, no final, elas foram lá conversar, né? Aquele diálogo que a gente sempre vê. Por que você merece ficar? Por que eu devo salvar você e não a outra e tal? E uma coisa que eu percebi é que as duas queens, tanto a Trinity quanto a Monique, estavam mais de saco cheio da Faramon. Porque ela chora o tempo todo. A gente viu que a Faramon chorou horrores nesse episódio. E elas falaram, Querida, a gente mesmo te mandando aqui ou não, te mantendo aqui ou não, você tem que parar com esse choro. Porque ninguém aguenta mais. E aí a Faramon, tipo, Ok, parei. Enquanto a Jasmine com a Monique estava mais assim, Querida, olha, aqui é um jogo. Se você me mandar embora, eu vou entender. Não vou ficar chateada. Aconteça o que acontecer. Isso aí. E a Monique não sentiu muito essa vontade da Jasmine de continuar na competição. E aí durante o lip-sync, as duas foram maravilhosas no lip-sync, a Monique estava indo incrível até o momento que a peruca dela caiu de novo da cabeça dela. Que é uma coisa comum que acontece com a Monique Hart e todas as apresentações dela. Se não todas, mas assim, as que eu já vi na internet e as que eu já vi ao vivo, a peruca dela saiu. Então, tipo, é uma coisa comum. Mas a Trinity também estava ali o tempo todo entregando, fez uma apresentação incrível. E a Trinity, eu acho que começou tranquila, enquanto a Monique começou super forte. Mas depois que a Monique perdeu a peruca ali, ficou uma coisa meio perdida. A Trinity voltou com tudo e fez uma performance incrível e mereceu a vitória. E na hora de decidir quem que ela iria eliminar, ela escolheu pela Jasmine Masters. Eu achei que realmente foi uma escolha acertada entre a Jasmine e a Farrah. Eu acho que a Jasmine realmente mereceu ir embora, porque por mais que a Farrah tenha tido um acidente no palco e perdido toda a confiança dela durante o resto da performance, foi uma coisa que a gente viu que foi pensada, foi planejada, teve um trabalho ali. A Jasmine não, ela se confiou muito na atitude, na capacidade dela de fazer as pessoas rirem. Só que naquele dia não teve graça, ela não planejou nada, ela foi no improviso e fez uma coisa meio bem sem graça, bem nada a ver. Então eu realmente achei que a Jasmine mereceu ser a primeira eliminada. Bom, gente, esse foi o reveal do primeiro episódio. Eu quero saber o que você achou, se você concordou com os resultados, se você discordou com alguma coisa que eu falei. Então deixa aqui seu comentário, fala tudo pra mim o que você achou, o que você espera desse All Stars 4. E semana que vem eu volto pra gente falar sobre o segundo episódio, tá bom? Beijo pra vocês, paz e até mais. Tchau, tchau.